Também o sindicato vai apresentar uma proposição para o governo, não aqui de Monteira, mas a nossa mira é que o governo quer, quer, vai, quer, chip shot e, assim, é o caminho mais fácil, P. E para nós, netamente, essa carga é a responsabilidade para o fundo. Então, dentro da lei de A.O.V. ou lei de A.O.V. tem dois, três fatores dentro de um rol, mas tem um fator que o gremio é empresário na carga de fundo e, em verdade, é trabalhador na carga de fundo, mas o governo também tem um rol para o governo e o governo tem que assumir a responsabilidade e não runga e ouvega o uso de diálogo social e apresentar um projeto de lei no caminho da nossa vida. Achei não saí e não se queda pouco espantar, mas sobre tem roupa e coisa que eu vou apresentar dentro com o Rato Antivis, mas está desconsejado e a rala a tensão de governos um dia a mais. Então, para tantíssimamente, o governo traz o governo, o conselho não dirá, o Rato Antivis, está vira uma mensagem, agora a rala um bando e todos os trabalhos. E para tal motivo também, nós, assim, está a Rata Antivis e o sindicato, o sindicato, o Tarebuli e o Paco, essa aqui, nossa rainha amada acaba, nós, depois da rueda de prensa aqui, nós, assim, com nossa dona, não estão tanto, claro, irás para, assim, com nossa apresentar o que nós estamos pensando e o que estamos decidindo para a situação aqui, já o governo manda nós. Nós queremos pedir, E se, depois da reunião com o governo, a gente vai ter acolhado, se a prensa está presente para nos dar o resultado da reunião. Então, a gente não está nem lá com o governo, não está, não está esperando, e caminha com o governo também nos dar o resultado de viagem, se tem efeito, e se não está a plazo necessário.